Olá a todos, boa noite, bem-vindos a setembro. Pessoal, vamos lá ver aqui o que é que a sorte nos reserva. Bem-vindos, chamo-me no canal. Vamos ver, eu sou a Ana Fortuna, vamos ver sou afortunada. Vamos começar aqui pela dinheiro surpresa. E o nosso simbolo é... Arco-íris, que tem que ser igual aos outros símbolos, no máximo dá até 10.000 euros. O saco, o pô-dur, nota, moedas e o pô-dur. Nesta raspadinha não tivemos nada. Vamos ver aqui a 10 vezes. A ver o que é que a sorte nos reserva para hoje. Então, esta é 047. Já fizeram um like? Pessoal, façam like a ver se tenho sorte. Aqui são números, portanto, o número da sorte tem que ser igual aos outros números. E vamos ver, então, se temos aqui, 1 euro. É o custo da raspadinha com o número 18. 22, 25, 2 vezes! Bem, esta já tem prémio. Já vou buscar aqui 4 euritos. Já compensou qual é a coisita? E o número 26. Como já temos aqui, 2 vezes, que é outra forma de ganhar, aqui nestas raspadinhas. 2 vezes, 5 vezes ou 10 vezes, o valor indicado. E no máximo ela dá até 10.000 euros. Vamos ver, então, agora aqui, a mini pé-de-meia. Aqui são símbolos, portanto, os símbolos têm que ser iguais aos símbolos que estão aqui. E vamos ver o que é que a sorte nos recebe. Temos a pata. Lingote. Lingote. E... A carteira. E os restantes símbolos são... Moedas. Estrela. Ferradura. Ferradura. Não. Trevo. Não. Pessoal, foi investido, então, aqui. 3 euros. E temos aqui 4 horas de retorno. Para assistirem, se ainda não é inscrito, inscrevam-se no canal e façam like. Resta desejar uma boa noite a todos. Ai, um excelente mês de Setembro.